Protesto! Um grupo de manifestantes formados por proprietários e funcionários de bares e restaurantes de Mogimirim foi recebido pelo prefeito Paulo de Oliveira e Silva na manhã de hoje. No encontro, o prefeito afirmou que vai postergar, ou seja, atrasar a cobrança de impostos e taxas e também impostos municipais de bares, lanchonetes e restaurantes da cidade como forma de ajudar eles que estão sofrendo com as restrições impostas pelo Plano de São Paulo para o seu funcionamento. A categoria entregou uma pauta de reivindicações ao prefeito Paulo Silva. Entre outras coisas, eles pedem a abertura dos restaurantes aos sábados, das 18h às 22h e domingos, das 11h da manhã às 4h da tarde. Vamos ouvir o que disseram os manifestantes recebidos pelo prefeito Paulo Silva. A situação é muito difícil, a gente vê que o prefeito está com as mãos amarradas. A gente vai tentar, através do promotor, ver se existe a possibilidade de um relaxamento no horário um pouco. A gente sabe que a conta só do delivery à noite não bate. E a gente já não está tendo mais auxílio de nenhuma parte. Temos aluguéis, temos funcionários para pagar, temos taxas da prefeitura para pagar. Então a nossa preocupação é essa, estender um pouco o horário para que o pessoal da noite possa trabalhar e os restaurantes de final de semana, na parte do dia, possam trabalhar também. Eu, como gerente financeiro da empresa, acaba que as contas vêm e a gente vai se apertando, vai vendo as dificuldades. E eu acredito que não só a gente, mas como todos os outros restaurantes da cidade estão passando pelo mês e não estariam todos aqui. Todo mundo tem conta, todo mundo tem família, todo mundo tem funcionário. A gente veio de uma onda de coronavírus muito forte. Teve que fazer a residência de vários funcionários, infelizmente, vários colaboradores. Beleza, voltou tudo, recontratamos de novo, recontratamos até mais, o movimento veio melhor e agora vem de novo. Então acaba que, acaba pesando, pesando na cabeça e tomei a iniciativa e fui para cima. No começo estava desconfiante, mas acredito que deu certo. O prefeito Paulo de Oliveira e Silva se mostrou sensível às reivindicações dos proprietários de bares, restaurantes e seus funcionários, uma movimentação pacífica que foi feita lá, tentando alertar toda a sociedade para o problema que eles estão vivendo, que vai ocasionar demissões, vem ocasionando falências, várias empresas já fecharam. O prefeito se mostrou sensível, mas mesmo assim disse que não pode enfrentar, não pode peitar o governador João Doria, porque está sujeito a sanções administrativas e até a ser acionado pelo Ministério Público. Vamos ouvir o que disse o prefeito Paulo de Oliveira e Silva. O que eu posso dizer é que essa é uma decisão do governador de Estado. Os prefeitos não podem desobedecer um decreto estadual. E o que eu posso fazer é protelar, prorrogar a cobrança de tributos em cima de bares e restaurantes que estão sofrendo mais com esse decreto do governador. Nesse caso, eu vou baixar um decreto adiando a cobrança de impostos e taxas municipais. Além disso, eu propus a gente conversar com o promotor para ver se ele permite que os restaurantes possam abrir, pelo menos na hora do almoço, ao sábado e domingo. Porque, como médico, eu acho que isso não traz risco de transmissão do vírus se as precauções contra a transmissão foram adotadas pelos restaurantes e pelos seus clientes. A proposta deles de estender o horário no turno já é mais difícil. Acho que o promotor não vai aceitar contrariar o plano São Paulo dessa forma. Ele é o fiscal da lei. Eu acho que ele tudo não vai conseguir nada. Estou propondo uma pequena mudança. Como médico, eu apoiaria. Mas vamos ouvir o promotor. Porque ele é que vai fiscalizar a aplicação do decreto do governador em Mogi Mirim. Logo depois do almoço, o prefeito Paulo Silva, acompanhado do grupo de manifestantes, entre eles o Gilberto Teixeira, que falou com a gente ontem, e também o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim, o José Luiz Ferreiro, o Zé da Pentágono, eles se reuniram com o promotor público, que, como o prefeito disse, o Ministério Público é o órgão fiscalizador. Cabe a ele fiscalizar se as prefeituras estão cumprindo as determinações da lei ou não. E o promotor disse que não. Disse que não vai autorizar que, se a prefeitura flexibilizar o horário, ele vai ser obrigado a abrir uma investigação, abrir um processo contra a prefeitura e contra o gestor Paulo de Oliveira e Silva. Portanto, o grito dos comerciantes, dos proprietários de restaurantes e funcionários de bares foi ouvido. Mas a resposta foi negativa. O prefeito Paulo Silva se comprometeu também, a prefeitura informou há pouco, a levar a reivindicação dos proprietários dos bares e restaurantes diretamente ao Palácio dos Bandeirantes. Ele vai, na próxima quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, despachar alguns assuntos lá e vai entregar a reivindicação. Por hora, fica como está. Também houve protestos em Mojiguassu. O protesto aconteceu simultaneamente, Mojimirim e Mojiguassu. Fica registrado aqui que um grupo com cerca de 150 manifestantes também se dirigiu em frente à prefeitura de Mojiguassu. O prefeito Rodrigo Falsetti não estava presente. Eles foram recebidos pelo vice-prefeito, o Major Tucumantel, que ouviu as reclamações, ouviu as considerações dos manifestantes, vai passar para o prefeito que provavelmente vai encaminhar. Também é uma forma de pressionar o governo do Estado para, de repente, daqui a duas semanas, não esticar essa proibição. Os proprietários de bares e restaurantes, eles argumentam que a maioria segue todos os protocolos de distanciamento social, uso de máscara, álcool gel. E que um restaurante fechado vai fazer com que pessoas que não vão encontrar restaurantes abertos vão até supermercados, compram ali um quilo de carne, dois fardinhos de cerveja e vão para chacras, vão realizar reuniões familiares com vários amigos e aí sem precaução nenhuma. Legenda Adriana Zanotto